Bem, maltinha, vamos lá dar aqui o react ao 2023, fora de contexto. Malta disse que isto é bom, portanto... E caralho, oi! Já atingiste 1% do Mercedes? Não, mano, temos que chegar aos 300 euros, estamos com 266. Faltam 34 euros, depois chegámos aos 1%. Filha da... Quando eu disse, vá para caralho, eu não significava para você. Não é nada. E agora vocês vão dizer assim, já estás a ser machista! Não, boys, vocês a mim nunca me viram para ir dar em live, porque há uma merda que se chama saber estar. Ah, não sei, bro, é o que é. Não sei, bro, pode ser que sim, mano, adorava, bro, adorava. Caralho, mano! Hum, ice cream, very good! Adoro que eles tenham escrevido... Ai, é escrevido! Foda-se! O que aconteceu? É escrevido! Foda-se! Foda-se, mesmo a sério, boy! Ai, é, mano, é o simulador deste gajo, mas é bacana, boy! O que é que foi isto? Ganda volante, ali os ecrãos todos bonitos. Olha aí, mano, é fixe, não é, mano? Espera aí... Ele é profissional, isto é profissional. O que aconteceu daí, boy? Armando Ramos, há ajuste do Naté de 25 euros. Mais um ano. Já vão uns quatro contigo. Acho eu... Acho muito bem, exatamente. Estamos a dia 2 do mês. Vocês acabaram de ganhar dinheiro do Natal, das passagens de ano, do vosso ordenado, e até agora nada. Bater aqui na conta do Buu, nada, né? Vocês acham que isto é ligar a stream? Ai, o contante é à borla! É à borla, não! Vocês têm que pagar isto é prímio! Prímio! Bom, maninho, muito obrigado pelos 25 euros. És lindo, caralho! Foda-se! Quatro aninhos, boy! Já vai fazer cinco, mano! Cinco em abril. Em abril faço cinco anos de stream, boy! O que foi isto? Olha aí! É incrível, mano! Olha aí! Olha aí! Manos, o João joga muito, o João joga muito. Já vai-lhe meter stun aqui dentro. Olha, 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 olha! Olha aí! Olha aí! Como é que isso é possível? O que não é? Parece que é doce, porquê? O que é o gajo está a jogar? Mercedes-Benz. Bora! Maltinha! 1% da barra! 1% da barra do carro de sonho está feita. O primeiro 1%. Agora só falta os outros 99. Foda-se! Vai, continuando. O gajo está a jogar... Eu já vou agradecer melhor as donas. O gajo está a jogar da Last of Us com a cena dos cegos para ver se consegue passar o jogo. L3 é a salvação! L3 é... L3 é a salvação! Não tem tempo, senhor. É fudido, mano. Mas é um bom desafio, por acaso. Não tem tempo, senhor. Mas este cara está sempre sem t-shirt, boy. Olha, 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 olha! Olha! Os senhores prins passar-se ao caralho! Esquece-se de que temos dois primitivos e primos aqui, braços de perda para cá! E não sei! O quê? Foda-se ao César, fala mais devagar! Os senhores prins passar-se ao caralho! Esquece-se de que temos dois primitivos e primos aqui, braços de perda para cá! E não sei! Olha, eu não... Mano, eu não... Olha, juro, não estou implicado. Não consegui entender nada do que o César disse. Oh, mano! Os nossos primos passaram... Os nossos primos passaram, não é? Deixa eu ouvir. Ah, só o caralho! Esquece-se de que temos dois primitivos e primos aqui, braços de perda para cá! E não sei! Ah, e não dá, mas não consigo, não consigo. Não apanhei. Não apanhei. Vamos, vamos ouvir. Vamos ouvir o... Opa! Não me diga... Donation goal 10.000 euros, 1.274 já feitos. Poxa, se eu tivesse umas mamas, não é? Também. Poxa, exato. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Que falar! Como é lógico! Mas é que ela está a chorar porquê? Oh, caralho! Esquece-se de que temos dois primos aqui! Não me digas se deram-lhe dinheiro! E braços de perda para cá! Ou então não deram! Como é lógico, eu não posso ir ver café com ninguém aqui no set, não é? Recto! Recto! Amzam! 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 Ah! A partir de agora sou um gajo bonito para ti! Ah! F! Não fica nada bem! Ah! 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 Tirar fotografias para mim é pior que cortar o esquerdo. E o esquerdo é o que trabalha melhor. Sabem qual é o dia mundial das convulsões? 10 de maio. Um gajo bem para aqui e ver estes... Eu tenho uma amiga como a Joana. Não dá, não dá. Para o Moraes não dá. Ele vem-me sempre com estas da pizza. Que não têm graça nenhuma, mas no fundo têm! O problema é que no fundo têm! O que é que está a passar aqui? Eu tenho uma amiga como a Joana. Ela é uma poça. Se esta merda... Vamos, Impact. Fala, meu maninho. É um recibo de uma... De uma... De uma... Caralho, mano. Parece que levou com uma flashlight, não é? Mano, o Zorlac está constantemente a levar com uma flash. Ai, é o cocó! É o clipe do cocó, malta! Malta, eu vou-vos explicar uma merda. Aquilo é mesmo um cagalhão. Ou seja, o Impact é aquele tipo de streamer, que normalmente são as gajas que fazem isso. Vocês já repararam que há uma tendência entre as gajas criadoras de conteúdo, que é a minha wishlist. Elas metem, tipo, sites da Shane, da Temu, tudo. Amazon, tudo. Elas têm wishlist em tudo. E o nosso puto Impact não tem wishlist, mas recebe prendas da malta em casa. Às vezes mandam cenas fichas, acho eu. E mandaram-lhe um cagalhão, puto. Um cagalhão! A Misa, a Misa também tinha wishlist, acho eu. Está apanhada a Misa. Já ouviu o Garcia, já ouviu o Garcia. Eu não me quero é assustar. Isso é estúpido. Não faz sentido? Rir, porreiro. Assustar, não é fixo. Ah, foda-da-p... I'm here! I'm here! Mas isto é o quê? É uma novela brasileira? É uma portuguesa? I'm here! I'm here! Man, dá-me um mo... Foda-se, é só Zorlach, mano. Porra! Man, tu consegues fazer o mais difícil, que é arrebentar a qualidade de um Shure, mano. Ninguém consegue fazer isso. Nem o Michael Jackson conseguiu fazer isso. Altenha, nesta stream, houve muita gente duvidou das minhas capacidades futebolísticas. Muita gente disse que eu não era capaz de jogar bem à bola. Então eu comprei uma bola, para vos mostrar o contrário. E vocês vão ver... Man, e vocês vão ver que eu tenho razão. Deixa só meter aquela musicazinha para eu me inspirar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já estou a ficar maluco! Já estou a ficar maluco, caralho! Eu já vou começar a esconder a calvice. Ok? Para aqui. Está escondido. Sim. Perfeito. Bora! Vai, repenal a puta do caralho! Não dá, não dá. Não dá, não dá. Posso exerir-se com a desgraça do próximo. Não dá, amigo. Um gajo com decidida desgraça do próximo é má pessoa. Não pode ser, amigo. Não dá amigo, um gajo que conseguiu a desgraça do próximo é má pessoa, não pode ser amigo. Mano, mas a questão é, qual era a intenção? O cão tem bom gosto. Ai, a Zaynara, puto. Ah, mano, eu não sabia que... Oh, não estou a brincar. Desta vez, não estou a implicar. Eu não sabia... Mano, não parecia a Zaynara, não parece a cara da Zaynara, mano. Sei lá, um gajo habitu... É, maquilhagem engana boi, boi. Atenção, não estou a dizer que ela é feia. E eu apesar de não gostar dela, ela... Imagina, não é para eu não curtir a personalidade dela que eu acho que ela não é bonita. Ela é bem boa, caralho. Oh, atenção que eu nunca disse que era bonita, disse que é boa. Tive que meter os colhões em cima da mesa, Zorlac. Os chihuahuazitos estão do outro lado da portazinha de vidro. Do outro lado da portazinha de vidro. Os chihuahuazitos estão do outro lado da portazinha de vidro. Certo? Ele era um streamer de qualidade, boi. Levava-me. Caralho! Quando assim configurar esta merda toda de novo... Caralho! Que enorme cheio! Peço desculpa, malta. Eu já me sinto arrependido. Não sei, não me podem dar... Puto, não dá. Não, olha, eu estou mesmo a ser cissete. Desculpem lá. Ela veio-me com este cote para live. Eu não consigo olhar para o outro lado sem ser para as mamas. Mano, estou-me a cagar. Há bumas. Não, não, não. Não há bumas. É mesmo assim. Eu não consigo. Puto, eu olho. Eu tento olhar para a filipa e não dá. Eu só vejo mamas, seios. E atenção. Foda-se. Nada contra. Que grandes seios. Porque se é para um gajo dizer mal, eu estou cá para dizer. Se é para um gajo dizer bem, também estou. Foda-se. Enormes cheios, boy. Sim, senhor. Filipa. Aralho. Vamos ir mora. Opções. Cone e crepinário. Lá, chega aqui ao caso de mim e senta me e diz. Ah, ah. Aqui é o meu big fan. Espera lá um bocado. Olha a barra dela. Deixa eu ver, onde é que está a barra? Puto, eu não consigo mesmo encontrar. Puto, não. Desculpem lá. Ó, a filipa sabe que eu gosto imenso dela porque a filipa é uma querida, ok? Ela é mesmo uma querida. Tipo, eu nunca vi. Mano, eu estou a ser bué sincero. Tipo, no backstage da Twitch, toda a gente fala mal uns dos outros. Ué, vocês não têm noção as fofocas que eu ouço. Vocês não têm noção. Mas também nunca vão saber porque eu também não vou dizer que eu não sou chibo. Mas a questão é, a filipa, eu nunca conheci ninguém que me dissesse, epá, essa gaja é uma desagradável do caralho. Normalmente, a malta diz toda que ela é bem simpática. Puta, a Gabi disse LOL. A Gabi disse LOL. Não me digas. Mas é assim, a Gabi também não gosta de ninguém. Ela é bem rara gostar de alguém. Portanto, se ela não gostar da filipa também é normal. Mas ela disse só LOL. Só LOL. Bem, vamos lá. Não me podem dar opções. Oh, filipa, se vires isto, beijinho para ti, está bem? Opa, tem paciência. Tem paciência. Lá está, eu estou a tentar falar contigo e não consigo porque eu só consigo olhar poxos. Bem, vamos lá. Disse LOL por dizeres que ela é a pessoa mais simpática. Sparking, Sparking. Gabi Tavares, no chat de Bu Morales, dá um LOL quando Bu Morales diz que Filipe é uma pessoa muito simpática. Mete os olhos nisso. Será que se eu for buscar ali o arranhador da gata e fizer This is my dick ou não sei o que e também viralizo ou tem que ser uma gaja bué da bonita? Se calhar tem que ser uma gaja bué da bonita, né? Eu adoro a filipa. Foda-se. Perdemos o drama. Perdemos o drama. Faz um desafio de eye tracking a ver se esse tipo de vídeos de clipes da Twitch era mais certo para onde ias olhar. Ah, eu não sei meter essa cena do eye tracking, se não metia, bué. Deve ser giro isso. O buco, o bico teso. Caralho! Ah, pesavas garas únicas! Ainar, olha aí, o puto! Haha! 5 mil likes! Bora! Bora! Puto, isso já vem de lá de trás do início. E a cena é que eu joguei de Last of Us todo, já para aí 3 vezes, então eu sei perfeitamente do que é que ele está a falar do bar. Já estamos quase no bar. Estúpido como o caralho, filho da puta! A minha parte traseira é sagrada. Só uma pessoa é que pode vir aqui atrás e é o Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ah, puta, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, Cristiano Ronaldo. E o Ante também pode, está completamente dentro do sistema. E o Ante também pode, está completamente dentro do sistema. Parabéns ao gajo do Fora do Contexto. Parabéns ao gajo do Fora do Contexto, porque ele mete aquele clipe e depois de repente mete o Indó a dizer. Normal, outro gajo dentro do sistema. É Maria Ria. Não tivesse. Não tivesse. Não tivesse. Não tivesse a puta da opção dessa merda foder os nomes, a gente conseguia ver quem é que era a Maria para vermos churrabo era bom. Não tivesse. Caralho! Aia, mano, muito amor! Aia, apanhou-lhe, vem, 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 bro! Fogo! Mano, é que foi meio boa! Mano, é que foi meio boa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego... Maltinha, só uma parte, está bem? Eu adoro o Diaguito. Antes de mais, antes que eu fale seja o que for, eu adoro o Diaguito. Acho que o Diaguito é um gajo bué puro. Não é uma personagem. Mano, ele é o que é. Aquele bacano. Vem mesmo do bairro. Tem pinta de bairro. Age como o gajo do bairro. Mano, eu curto mesmo do Diaguito. Mas eu nunca entendi esta relação com este homem. Alguém me explica quem é que é este moço? É porque ele está sempre lá, não é? É o irmão da namorada? É prima? É quem? Nunca perguntei ao Diaguito, mano. Nunca. Vocês sabem quem é que é este moço, mano? É o amigo dele que vive com ele. Pronto. Está resolvido. Está explicado. Acabou. Mas eles têm uma intimidade interessante. Porque assim, no outro dia, eu estava a ver o Diaguito a levar uma massagem nos pés dele. E depois, de repente, a mulher dele ficou meio ciumenta e também veio levar uma massagem nos pés dele. É putz. Não sei, mano. Imagina se é a amizade. Tudo bem. Mas eu não... Sei lá. Já vi tantas traições a começarem assim, mano. Tenho também uma solicita... Oh, Brincão! Diaguito! Atenção! Atenção! Mamonim! Qualquer coisa te empresta a caçadeira de cano serraro que fura a perna. Tem aí! Brrrrrr! Bora! Amazonite, duas pistas. O meu interior para... Tenho também uma solicita, uma amazonite, duas pistas. Isso é doenças sexuais, não é? Ela citou doenças sexuais na picha. Porque ela citou duas pichas e duas doenças. Olha aí. Tenho também uma solicita, uma amazonite, duas pistas. O meu interior... Deve ser... Não sei, mano. Não sei. Estou confuso. Eu não sei. Malta, eu não sei mesmo. Eu não faço a mesma ideia do que é que ela possa estar a falar. Tipo, não consigo entender. Mas tipo, imagina. Amazonite, duas pistas. O meu interior, por acaso, é bem apertadinho. Mas tipo, imagina. Foi num avião... O avião que foi contra as turrugémias... Foi... Matou alguém? Foi num avião... O avião que foi contra as turrugémias. Matou alguém. Também estás chocada, não é, Luna? Pois, estás tu e estou eu. Estás tu e estou eu. Estás tu e estou eu. Não, é... O som do vídeo comparado à tua voz está abaixo. Mano, what the fucks é? Mas já não é a primeira pessoa que me diz isso hoje. Mas não percebo porquê, mano. Eu tenho as cenas todas normais. Eu até vou abaixar aqui um bocadito a voz só para... Só para não me atrofiar tanto. Deixa eu tirar aqui 10% do... Mano, eu não sei se vocês sabem, mas a Moonfighter, que é aquela rapariga que está ali, que é boa como tudo... Ah pá, a Moonfighter já disse, também já está dito. Também era pior. Também o que é que é pior dizer? Que és boa como tudo, ou que... Não, não vou dizer isso. Já ia dizer merda. Já ia dizer merda e a Moonfighter é uma querida para mim. Ela sempre foi uma querida para mim, portanto não vou estar a fazer isso a ela. Agora, não consigo encontrar o canal dela. Eu sei que é Moonfighter, mas... Alguém me consegue mandar o canal dela só para irmos pescar o clipe original, porque assim vocês têm que ver o clipe original, que é... A Moonfighter acha que o José Figueiras provocou o 11 de setembro. Eu não sei se vocês entendem isso. É que aquele clipe não mostra tudo. É que aquele clipe não mostra tudo. Eu quero-vos mostrar tudo. Eu quero-vos mostrar tudo. O que é que aconteceu em 11 de setembro de 2001? O que é que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Está tudo bem. A gente sabe. Menteu. Torre Gêmeas. Ok, o que é que aconteceu nas Torre Gêmeas? Welcome to my family. E sabem o que é que é engraçado? É que este timing foi uma coisa do acaso. Alguém subscreveu o canal da Alguém. Dão follow ao canal dela. E esse alguém conectou a cena de... Eu não sei o que é que aconteceu no 11 de setembro. E o follow diz... Welcome to my family. Mano. Isso aí vai falar até agora. Todos eles falam disso sempre. Atentado. E foi ela. Um Tuga. Assim. Que guerras foram começadas por causa disso? Foi só um dos maiores ataques terroristas. Mas tipo, o que é que aconteceu? Mas tipo, imagina. Foi num avião. O avião foi contra as Torre Gêmeas. Foi... Matou alguém? Welcome to my family. Maior pois pois. Colocaram o 11 de setembro. Morreram pessoas. Mas do avião... Estás a trollar. Não estou a falar sério. Tipo, quem é? Tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Mano... Não é... Não é troll. Não é troll. Não é troll. Malta. Eu só quero saber a vossa opinião. Isto é uma streamer. Da Twitch. A Moonfighter. Muito bonita, por sinal. Não faz ideia o que é o 11 de setembro. Não é troll, mano. Não é. Bro, não é troll. Não é. Não é. Não é. Mano, não é. Não é. Não é. Não é troll. Não é. Não é troll. 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 Obrigado.